Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E o Guirizada acabou de ser lançado os desafios aí da semana 10 Que é a última semana de desafios aqui dessa temporada 9 né Então nesse vídeo vou dar umas dicas para vocês que podem ajudar a resolver aí esses desafios E caso eu te ajudar eu vou ficar muito feliz mesmo né Caso você quiser me apoiar na loja colocando meu nick BKS Vagabos Além de você estar dando uma força tremenda aqui pro canal Você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes aqui na descrição do vídeo, não perde a chance aí E bom, vamos lá O primeiro desafio é para você usar um ataque aéreo em diferentes partidas Em 3 partidas diferentes Que foi o item lançado nessa semana né Que é aquela granada lendária Ou seja, é só você usar ela em 3 partidas que você completa aí o desafio O segundo desafio é para você causar 500 de dano a oponentes com espingardas É um desafio super simples já que todo mundo praticamente usa espingardas, não é mesmo? E o terceiro desafio é para você vascular 7 caixas de munição em uma única partida Esse desafio pode ser um pouco difícil Mas ele é bem simples caso você jogar no modo equipe tumulto Onde você tem mais espaço para ficar de munição Vai ficar muito mais simples de ser resolvido Agora vindo aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui passe e batalha pago O primeiro deles é para você visitar diferentes anúncios de serviço público Que fica em Torres Neo, lá na Unzinha Urbana ou no Super Shop Bom, esses anúncios são os pôsteres modernos né, vou dizer assim Que ficam se mexendo, que dão meio que um aviso para você Tem 3 tipos de pôsteres diferentes Um deles mostra uma mulher com uma mochila jato O outro a ursinha rosa E o outro uma plataforma celeste E nesses 3 locais tem vários pôsteres espalhados Ou seja, o desafio bem de boa tá Lá no Super Shopping só tem esses pôsteres lá no shopping grande mesmo da cidade tá Você encontra um exatamente no local onde estou mostrando o vídeo E o resto é espalhado aí pelo shopping todo Lá em Torres Neo, você encontra vários pôsteres espalhados pela cidade toda tá E no Express e tudo mais Você encontra um bem grande exatamente onde estou mostrando aí no vídeo E lá na Unzinha Urbana Você só encontra os pôsteres lá perto daquela parte de trás do robô tá Não no centro de Unzinha Urbana Naquela parte do lado ali exatamente onde estou mostrando para vocês Você encontra um e o resto está bem perto também, beleza? Outro desafio possui 3 estágios O primeiro estágio é para você coletar 100 de madeira De um navio pirata ou um navio viking Bom, o navio pirata fica lá no centro da Praia da Preguiça, né? Acho que todo mundo sabe E o navio viking fica lá em cima da montanha, naquela área viking O mapa vem perto de margens esnobs O segundo estágio é para você coletar 100 de pedra De um garfo e faca ou de um guarda-chuva Garfo e faca fica bem perto de Campos Fatais E guarda-chuva bem perto lá do bairro Que são os locais no mapa que tem várias pedras E você consegue 100 de pedra, né? Muito, muito fácil E o terceiro estágio é para você coletar 100 de metal De uma fábrica de robôs Que no caso fica lá no topo do vulcão Na usina urbana, tá? É só você ir lá e coletar 100 de metal que você completa o terceiro estágio O penúltimo desafio da semana 10 É para você eliminar 3 oponentes No Parque Agradável ou no Paraíso das Palmeiras E o último desafio é para você causar 200 de dano a oponentes Com picareta, tá? Ou seja, é só você usar picareta e causar dano nos oponentes Caso você não usa picareta com frequência É só você nocautear o inimigo Seja no modo esquadrão ou modo duplas E você, né, causa dano com ele já nocauteado Assim fica bem mais fácil de resolver esse desafio, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano Deixa o likezão aí porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E caso você quiser me apoiar na loja Eu vou ficar muito feliz de verdade também Então é isso, mano Aquele abraço Se vê no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui!